O IMEC é o Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp. E no IMEC a gente oferece quatro cursos. A gente tem um curso de Matemática, que tem duas opções de carreira, a Licenciatura Noturno e o Bacharelado de Uni. Então, os alunos da Licenciatura em Matemática, eles são os que desejam seguir a carreira de professor de Matemática no ensino fundamental e médio. Já o aluno de Bacharelado em Matemática, ele vai atuar em Pesquisa Científica e Matemática. Então, em geral, é um aluno que já vai ter trabalhado em Iniciação Científica e vai seguir numa pós-graduação em Matemática. A gente tem também no IMEC o Bacharelado em Matemática Aplicada e Computacional, que também é um curso de urno. E o Matemática Aplicada, ele é preparado para atuar em Ciências Básicas, Aplicadas, Tecnologia e Informação. Ele acaba sendo bastante versátil, pode atuar tanto na área acadêmica, quanto no mercado de trabalho. No IMEC a gente tem também o curso de Bacharelado em Estatística, que é um curso de urno. E o Estatístico, ele vai atuar analisando a imensa quantidade de dados das empresas para aprimorar e otimizar as atividades dessas empresas. Então, as carreiras que o Estatístico segue são cientista de dados, analista financeiro, analista de planejamento, nas áreas de finança, fraudes, pesquisa de opinião, medicina, são as áreas mais diversas. E no IMEC, os alunos que desejam ir para o mercado de trabalho têm a oportunidade de experimentar isso já durante a graduação. A gente tem empresas de urno muito fortes e atuantes há muitos anos. A gente tem algumas empresas de urno atuando há mais de 20 anos. E muitos alunos também fazem estágios em empresas. O ingresso para a matemática de urno e a matemática aplicada e computacional se dá através do curso 51. Então, o candidato tem que optar pelo curso 51, que é o que a gente chama de cursão. Que ali você tem vagas conjuntamente da física, física médica, matemática, matemática aplicada e computacional, engenharia física. E aí o aluno opta por essa opção e ao fim do terceiro semestre após o ingresso, ele opta pelo curso específico que ele deseja seguir a partir de então. E aí A CIDADE NO BRASIL